Esse padrão norte-americano que é estabelecido, nós somos brasileiras. Europeu que é até mais pesado, né? Aquelas mulheres magras, masérrimas, uma tábua, nadadoras, nada de frente, nada de trás, nada de costas. Enfim, super altas, esguias, um padrão de beleza completamente diferente. Vamos falar aqui, nós brasileiras, nós temos curvas, nós somos diferentes e com psicólogas... Somos mais baixas também? Isso, isso. E às vezes nós queremos, estamos pegando como referência aquilo que está sendo apresentado sem ter um filtro. Sim. E aí gera angústia, né? Se você não está dentro do padrão, gera angústia que você quer correr atrás daquilo, né? Você quer ser daquele jeito. Sim. E aí a supervalorização do corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. As pessoas esquecem disso, né? Então pensa que é só malhar, é só academia, está dentro de uma magreza, dentro de um padrão mesmo de beleza rígido. Sim. Isso aí é o padrão de beleza desde lá da época dos gregos, né? Os gregos eles endeusavam o corpo, eles achavam que a beleza estava ligada aos deuses, né? Que se a pessoa era bonita, era bela, era melhor que todo mundo, que os deuses gostavam mais dela. Então, assim, é uma coisa que vem de muitos anos atrás, antes de Cristo, né? Então já vinha essa valorização do corpo. Quando o cristianismo veio, quebrou isso, né? Diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo, nosso corpo... Então as pessoas pararam um pouco, mas depois veio de novo. Né? Esse padrão beleza, esse padrão corpo, tá cada vez mais na moda. Porque as pessoas esquecem que elas são alma, que são espírito, que são só no corpo. Como blindar com relação a isso? Como psicólogo, o que a gente precisa pra que a gente não seja influenciado por isso? Entender que nós somos esse total, corpo, alma e espírito. Nós somos esse conjunto, nós não somos só corpo. Temos que cuidar do corpo sim, em relação à nossa saúde, buscar realmente fazer exercício físico pra academia por causa da saúde. Mas não fixar o olhar nisso. Porque senão vamos estar sempre angustiados, por quê? Vai ser uma moda. Hoje a moda é magreza, hoje a moda é o silicone, é o peitão, depois a moda vai ser o cabelo. Como é que vai ser o cabelo? É liso? É enrolado? Se a gente entrar nisso, a angústia vai estar sempre presente. Então o primeiro é se aceitar. Falar, meu corpo é assim, meu biotipo é assim, eu sou brasileira, minha mãe é assim, eu tenho genética assim. Aceitar e trabalhar a saúde, né? Em relação ao corpo é saúde. É isso, eu acho interessante até a gente levar em consideração o episódio que aconteceu com a Miss Canadá. Tem até a foto dela já ali, gente. Vamos comentando. E o seguinte, ela falou, ela deu uma declaração muito interessante a respeito quando ela foi questionada por não estar dentro do padrão de uma Miss, né? Do que seria o aceitável ou o ideal. Perguntaram pra ela numa coletiva de imprensa o que ela achava de ser maior, tão maior que as outras candidatas. E ela se sentiu completamente ofendida. Ela declarou na rede social, algum tempo depois, né? Porque é uma coisa que é uma pessoa difícil de digerir, até uma forma de coagir, de constrangir mesmo, né? Uma pessoa constranger numa coletiva de imprensa. E ela simplesmente declarou que ela se sentia orgulhosa, porque ela já esteve nesse momento, nessa fase, de querer estar magra pra ela estar bem. E ela disse que quanto menos ela comia, mais ela se sentia triste, angustiada, deprimida e olhava pras outras candidatas e se sentia desconfortável nos concursos. E aí, à medida que ela começou a se libertar disso, falar, não, eu tenho o meu padrão de beleza e eu quero ser desse jeito, eu vou me aceitar e vou dar o meu melhor lá. Com o meu sorriso, com o meu carisma, com a minha simpatia, com outros atributos, né? Porque a perceção no olhar do outro, né? Ela é muito mais cruel. Você buscar a perfeição e ela entender isso, né? Que ela era perfeita do jeito que ela era. Que Deus a fez perfeita e ela já era perfeita. Não precisa ser perfeita no olhar do outro. É diferente. Aí você sai desse olhar do outro. Aí eu pergunto pra você, Bárbara, você é modelo plus size. Sim. Conta um pouquinho pra gente como tem sido, é um campo novo também que se abriu e as pessoas estão enxergando mais também essa questão do plus size ou ainda tem o preconceito ou não? Fala pra gente um pouquinho. Então, o plus size é realmente um mercado novo, né? Mas eu atuo desde 2014 na agência Equipe Plus e hoje em dia já é mais aceito. Eu tava até, inclusive, conversando com o Luciano lá fora sobre isso, sobre as lojas mesmo, o mercado varejista ter incluído. Ele foi forçado a mudar, né? Ele foi forçado a mudar pra atender essa demanda do plus size. Porque, assim, igual eu tava falando com ela, na minha adolescência, as roupas plus size eram roupas de senhoras. Era que ia ser horroroso? É, aquelas coisas... Forro de mesa? Eu me peguei várias vezes chorando porque eu não achava roupa. Então, assim, a adaptação do mercado para o mercado, o plus size, tem sido muito importante, né? Porque a gente hoje, a gente se valoriza mais. O plus size, na verdade, não é, assim, um mercado que é padrão. A gente não fala que o plus size é um padrão de beleza. O plus size é um movimento de valorização da mulher no manequim dela, né? Entendi. Porque aí a gente vai valorizar a mulher em todos os seus manequins. Exatamente. E em todos os seus aspectos também, né? Que foi o que a Miss Canadá acabou provando. Ela ficou entre as nove, parece, não foi isso, Bárbara? Entre as nove finalistas. Entre as nove finalistas do concurso e provou que ela se destacou não só por ter um corpo bonito, que é de uma mulher normal, corpo de uma mulher que não é manequim 36, né? Mas que é um corpo belo e que ela tem suas virtudes também. É um conjunto. Que ela tem a sua forma de ser bela, né? E que não precisa estar dentro daquilo, daquele estereótipo, para ser aceita ou bem vista, né? E passou uma lição muito importante para a gente com o discurso dela. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.